Camila bloqueia Cameron Shipper Lauren curte Cameron Lucas Rangel expõe Camila Isso e muito mais agora no Safadão Gente, seguinte, plantou o sapatão no ar, meus amores Luiz, você não disse que não ia ter mais vídeo nesse canal? Você provavelmente não assistiu o vídeo que eu fiz ontem Dizendo que este era o fim do canal, né? Resumidamente, gente, este canal só vai postar agora coisas de Cameron ou de Larry Ou de Fifth Harmony ou de One Direction Então se você quer vídeos sobre outros artistas, sobre filmes, séries e outras coisas Eu vou deixar na descrição o link do canal Aquele Fã TV Corre pra lá que a partir de segunda-feira eu vou começar a postar vídeos novos Mas o que vocês estão esperando aqui? Vocês estão esperando um biscoito? Quem é que está esperando um biscoito? O Sean ou Camila? Quem é que está esperando biscoitos e refrescos? Meus amores Eu já quero começar falando sobre o Lucas Rangel, né? Que expôs aí Sean Mila Um dia desse, a Kéfera estava expondo Cameron Agora o Lucas Rangel está expondo Sean Mila Pra quem não sabe, o Lucas Rangel é um youtuber aqui do Brasil Famoso e tal E ele postou um vídeo fazendo menção aí As fotos de Sean Mila na praia e na piscina Tá errado? Errado não tá, gente Esses são os fatos Isso, gente Junta mais Junta mais Isso Sean, dá um beijinho na Camila É, pera Calma Parado Aí foi Pode parar de beijar Camila, dá um abraço nele Isso Ai, gente Eu amei Parece muito paparazzo Só botar uma Ah, vamos fazer um vídeo também? Um vídeo pra ter? Um vídeo, vai Isso Isso vai Mergulha É Ai, já vou mandar tudo junto pro TMZ Ai, antes vamos fazer uma saindo do mar? Vamos ali fazer uma saindo do mar Vai, sai daí se ainda puder Vamos fazer Quer dizer, você vê o nível que está chegando Xamila Não é verdade? Meu Deus Pelo amor de Deus Ai, não quero botar nada na cabeça de ninguém, gente Não quero botar nada na cabeça de ninguém Mas você vê o nível que está chegando Xamila De xicota A Lauren, por sua vez, né Que está aí maravilhosa, né Inclusive postou foto aí linda de bastidores de alguma coisa aí Né, raba pra jogo Lauren, gente Ó, Lauren Horreg Demais pessoas Lauren Horreg Demais pessoas Ela tem curtido algumas coisas bem subjetivas, né Coisas que deixam a gente com a pulga atrás da orelha A primeira delas foi o quê? Uma mulher, né Que assim, gente Tipo, por favor É esporádico, pelo amor de Deus Mas essa mulher Me parece uma certa aí Aqui Eu não vou Eu vou falar nomes Eu não vou Eu preciso falar nomes Eu não preciso falar nomes Pelo amor de Deus Ah, tudo na minha cabeça Não vou falar nomes Mas assim Tem o sol e a lua na foto Tendo o sol e lua na foto Você que, né Já sofre aqui Há muito tempo Você sabe muito bem O que significa, né Gente Sol e lua só pode, né Ser uma coisa E são os fatos Né Se você for lá na NASA Você vai ver nos livros da NASA Né Sol e lua É igual a Cameron A Lauren também curtiu um post que dizia assim Karma is a bitch Karma is a mirror Como assim? O que é que está acontecendo, meus amores? Eu vejo claramente Assim, gente Por favor Assim, claramente Eu peguei meu óculos Ó Porque eu não estava me enxergando Eu botei meu óculos Claramente É uma indireta E essa indireta E essa indireta tem muito a ver aí Né Com uma coisa assim Que eu vou dizer daqui a pouco Rapidinho Só sustenta Que a Lauren curtiu Essa pequena indireta aí De Karma is a bitch Karma is a mirror O que eu vou entrar nessa história agora Que é a seguinte Camila Cabello Né É Bloqueia Uma Cameron Shipper No Twitter Ah Luiz Como isso se sucedeu O que aconteceu? Muito simples Tá 10 minutinhos ali no Twitter A gente já descobre tudo Essa menina no Twitter Ela ficava postando coisas Né De Cameron E tal Dizem que A Camila tinha curtido Uma coisa a Cameron E depois Discurtiu Mas isso eu não achei evidências Né Eu só Pessoal falando sobre O que eu achei evidência Foi de um post Da menina Né Onde ela está Meio que falando mal aí De Sean Miller Né Ela mostra a foto da Camila Com o Sean E diz Quando você fica doente Quando está num PR Né Que é um relacionamento Aí por contrato A Camila foi lá Ó Bem E deu bloco nela A menina ficou desesperada Né Enfim O pessoal começou a atacar Dizendo o que ela Né Merecia E tal Eu como vocês sabem Né gente Não concordo Com o Cameron Shipper Que fica Marcando a Camila Ou marcando a Lauren Coisas assim Ofensivas Eu gosto de pá Eu gosto de fanficar toda Mas eu gosto de fazer Minhas coisas aqui Sem interferir aí Na vida de ninguém Né Pelo amor de Deus Eu gosto de ganhar meus biscoitos Eu só ganho meus biscoitos Pelo menos Pô Por favor Mas a menina ficou super triste Né Porque Até então Né Nós tínhamos uma Camila Aí Super pacífica Em relação a Cameron Né Super pacífica Em relação aos haters Assim Inclusive É Antigamente A Camila até Bloqueava Pessoas Né Que estivessem mandando Um hate Da Lauren Ou falando mal De Cameron Agora o jogo inverteu Agora ela tá bloqueando Quem tá falando mal De Camila Bloqueando Quem tá falando De Cameron E é aí Que eu trago pra vocês A relação Desse post Da Lauren Onde ela diz Karma is a bitch Né Karma is a mirror Que é né O karma é uma vadia Né O karma é um espelho Porque até então Né Só Lauren Fucking her egg Que recebia As patadas Das pessoas Por bloquear As pessoas Por falar Né As coisas Com as pessoas Então assim Talvez Né Ela ficou sabendo Aí Que agora A Camila tá dando Bloque Em pessoas Que Né Não aceitam O relacionamento Dela Ou Fala mal Do relacionamento Dela E aí Ela falou Agora Eu vou expor Aqui também Karma is a bitch Isso é verdade? Isso realmente é verdade? Tudo que eu É verdade? Gente Pelo amor de Deus É coisa da minha cabeça Né Mas sim Que se encaixa Se encaixa É uma história Convincente É uma história Convincente O fato é Que a Lauren Realmente curtiu isso E o fato é Que a Camila Realmente bloqueou A menina lá E a menina tá desesperada E gente Pelo amor de Deus Foi só o tempo Que eu brigava Negócio de bloco De ídolo Né Por favor Faz outro Twitter Besta Faz outro Twitter Segue ela de novo Diz que ama Acabou As cenas dos próximos capítulos Que devem ser bem interessantes Porque se a Camila Começar a entrar nessa linha Né De que Começa a bloquear As pessoas Começa a falar Né Ser mais rude Com as pessoas Ela vai entrar Naquela linha Da Lauren Hoereg De antes E aí Vamos ver Como é que as pessoas Não reagiram É verdade? Porque a Lauren Era atacada por isso Né Vamos ver como o pessoal Vai reagir Tipo Pelo amor de Deus Porque eu adoro Uma hipocrisia E antes de acabar Este plantão maravilhoso Gente Por favor Quem sou eu Pra dizer alguma coisa Mas se lembram Que eu mostrei o vídeo O Sean Ele se pica na frente Acha a Camila atrás A moça até passa Na frente da Camila Ela fica toda assim Meio Né Porque ele vai embora mesmo Gente Ele vai na frente Ó Não tenho tempo Querida Ou você anda Igual a mim Ou não tenho tempo Né E aí tem uma música Muito legal Do Sean Que se chama Treat you better I know I can treat you A maior Por favor Better Then he can And then he gonna love you These lovers Gentleman E parece assim Gente Que ele fez essa música Pra uma menina Chamada Lauren Horag Ah Como assim Os fatos Gente Porque Sabe Uma menina Uma pessoa Que esperava A Camila Esperava a Camila Terminar E as coisas Pra ir de mãos dadas Com a Camila Lauren Horag Olha o vídeo Pronto É uma música O que é dizer Gente Pelo amor de Deus Eu não tô dizendo nada Mas eu estou mostrando aí Os fatos Que é assim Né Meus amores Eu não sei O que vocês preferiam O banho na frente Ou a mulher Esperando Pra segurar Sua mãozinha Como você deve Ser tratada Como uma princesa Camila Você é uma princesa Bicho Você tem que Você tá na pão de ló O chão Tinha que deitar no chão Pra você passar Camila São os fatos Gente São os fatos O que eu tô Você vai na NASA Você pega os papéis Na NASA Tá lá Lauren espera a Camila Pra pegar na mãozinha dela Porque Ela quer proteger A Camila Ela é a princesa Da Camila São os fatos São os fatos Meus amores Quanto é fato Não há argumentos Mas agora Obviamente Quero saber de vocês O que vocês acham De tudo isso Gente O que vocês acham O que vocês acham Da Camila Bloqueando gente Agora Começou o rebolito O que vocês acham disso O que vocês acham De Lauren Horeg Curtindo coisas aí De teoria Scamering Mostrando os fatos Tá mostrando os fatos Comenta aí embaixo Eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou